Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h36 da manhã do dia 17 de 10 de 2004. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal. Com data de compra, de venda, preço pago, preço da venda e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume extremamente baixo. Há bastante tempo já a gente tem um volume extremamente baixo, mercado muito apavorado. Acontecimentos, a gente tem um acordo entre portos e aeroportos, o Ministério e o Ministério da Fazenda, que deve liberar 4 bilhões anuais para auxílio às aéreas. Naquele fundo que aparentemente era um fundo uma vez de 6 bi, aparentemente agora deve virar um subsídio consistente, pelo menos durante esse governo, nos próximos dois anos, 2025 e 2026. A AgroGalaxy com um downsizing para viabilizar a recuperação judicial, está forte, redução no tamanho da operação, redução de lojas de funcionários. A empresa divulgou ali o número que fica no final e aí fomos ali em busca dos números que tínhamos antes. Os funcionários ali, de acordo com a matéria, indo de 2130 em 2023 para 1150 divulgado pela empresa. E as lojas ali, eu verifiquei em uma apresentação que eles fizeram ao CIT em janeiro de 2024, indo de 169 lojas para o que eles divulgaram como um novo formato de 74 lojas. Então uma forte redução, vale a pena levar em consideração que a redução de lojas proporcionalmente é consideravelmente maior do que a redução do número de funcionários, o que deve trazer ali, traz um rate, uma divisão ali de mais funcionários por loja que pode vir a reduzir, apertar, pressionar a lucratividade da operação. Caixa Seguridade com possível follow-on, a Caixa Econômica Federal vendendo possivelmente um NACO, ainda sem muita informação, vai continuar claramente como controladora, mas possivelmente para ampliar o free float, o que tem ali de disponível para negociação a mercado, que está em 17 alguma coisa por cento e para estar no novo mercado ela teria que estar em 20%. Nada que chame a atenção, mas mais um dinheiro jogado aí a público. E um dinheiro que vai diretamente para a Caixa Econômica Federal, que pode ser usado, por exemplo, para ampliar financiamento de... a base de financiamento de imóveis aqui no Brasil. Eles estão ali pensando em várias opções para poder levantar capital, dado que o FGTS tem o seu limite, então estão pensando em FDIC e essa daqui pode ser mais uma opção. Banco da Amazônia contratando instituições financeiras para possível re-IPO. Re-IPO significa dizer a operação fez um IPO antes, a quantidade disponível a mercado é tão pequena que é quase como se não tivesse capital negociado, então ela vai refazer aquilo ali de fato com valores relevantes, gerando ali de fato negociação, volume e por aí vai. O volume hoje se encontra em 90, 100 mil reais de média por dia negociado, então é virtualmente nada. Fala-se aí em 2 bilhões jogados no mercado, podendo viabilizar volume suficiente. E isso daqui deve ser, se não me engano, é oferta primária para levantar capital. Então deve inclusive ampliar a qualidade ali, a qualidade não, mas a capacidade da operação de avançar. Se acontecer, vai ser analisado aqui no canal, como sempre. Ganha relevância ali, não é banco estatal, não é uma coisa que provavelmente me chama atenção, mas é algo para a gente avaliar. O Haddad esclarecendo que as estatais não ficarão de fora do arcabouço fiscal, como tentaram levantar e para gerar pânico novamente. E a Febraban dizendo ver compromisso firme do Lula em busca do equilíbrio fiscal. A impressão da Federação Brasileira dos Bancos. Nada que diga, meu Deus, então dá para acreditar, não é isso. A impressão que aquele grupo falou é essa, depois de uma reunião com ele. CSN aprovando venda de participação de 11% da CSN mineração para a empresa japonesa Itoshu. Eu falei Itoshi no short, sinto muito. Falando ali, o prêmio definido em 26,9%, vendido a R$7,50 por ação. Somando aproximadamente R$4,5 bi de reais. A CSN mineração que tinha 79, 80% da operação, continua 76, 79, alguma coisa assim, continua sendo controladora, sem problema. A Itoshu, que já tinha 9, alguma coisa por cento, passa a um pouquinho acima dos 20%, sendo a segunda maior acionista da CSN mineração. Saiu uma notícia Zemp dizendo que celebrou fechando, concluindo. Quando você escuta, quando você lê concluindo, quer dizer que é um processo que já tinha se iniciado, certo? Concluindo o processo de assumir a franquia master da Subway aqui no Brasil. Se vocês olharem em setembro, eu já tinha comentado que esse processo já tinha acontecido. A conclusão quer dizer que agora todos os papéis foram assinados, está tudo fechado e, de fato, ela é a franqueada master da Subway aqui no Brasil. Então, nada que chame a atenção. Ah, Cassandra, tem jornal aí falando, ah, comprou a operação aqui no Brasil. Não, a operação aqui no Brasil da Subway é tida pela Salt Rock, que é justamente as lojas e tal. Exatamente o mesmo processo que aconteceu com a Starbucks, certo? Você tinha a Starbucks física aqui no Brasil, que era da Salt Rock, que estava em recuperação judicial. Você tinha a Starbucks Corp lá fora, que é a dona da franquia master. A Starbucks negociou a franquia master com a Zemp. A Zemp fechou isso daí e aí, em processo de negociação com a Salt Rock, comprou a operação aqui no Brasil por 101,8 milhões, alguma coisa assim. E aí você tem esses dois pedaços. Não sei exatamente como está o andamento disso, mas o que foi divulgado ontem é referente à franqueada master lá fora do Brasil, liberando o uso da marca aqui. Então não, até o momento, nada que indique que comprou a operação aqui no Brasil. A operação aqui no Brasil é rodada e as lojas físicas e por aí vai, pela Salt Rock e essa está em recuperação judicial. Ativos que eu estou observando mais de perto, com mais um fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Minerva, Zemp, Klabin, Pets, Nelgrid, MRV e Lojas Renner. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, chamando a atenção. E possivelmente aí já tem vários shorts e reels no canal, possivelmente mais aí durante o dia. Valeu, galera, beijão.